Olá, para os que não me conhecem, eu sou Cris Bruno, professora de Direito do Trabalho aqui do Supremo e juntos agora vamos para mais uma dica de Direito do Trabalho. Bom, costumo dizer que a relação de emprego é aquela relação que se estabelece entre o prestador de serviços que chamamos de empregado e o tomador de serviços chamado aqui de empregador. Esse empregado ao empregador dispensa sua energia de trabalho e em contrapartida pelos serviços prestados lhe é devido uma contraprestação que chamamos de salário. Ora, a minha dica de hoje é sobre a relação de emprego doméstico. Uma relação jurídica particular que se estabelece entre um prestador de serviços e um tomador de serviços nos termos da lei 5.859 de 72. Sim, a primeira informação que quero lembrar é que o doméstico é de fato um legítimo empregado. O doméstico, ele é pessoa física que presta serviços com pessoalidade, que presta serviços de forma não eventual, onerosa e claro, com subordinação. Agora, a lei 5.859 cuidou de trazer algumas qualidades próprias desse vínculo especial de emprego, dizendo que além dos requisitos gerais para todo e qualquer empregado, esse prestador de serviços destina a sua mão de obra ao empregador constituído por uma pessoa física ou pela família dessa pessoa física. Essa prestação de serviços deve se dar, ainda diz a lei, na residência dessa pessoa ou dessa família, no âmbito residencial dessa pessoa ou dessa família. E mais, diz a lei que o empregador não pode, em hipótese alguma, buscar, pretender lucros com a prestação de serviços do doméstico. Ora, essa relação de emprego aqui especial é sem fins lucrativos. O que você não pode duvidar é que, de fato, o prestador de serviços domésticos é um empregado, apesar de não regido pela CLT, mas sujeito às normas próprias da lei 5.859 de 72. Eu me preocupo com a relação de emprego doméstico, porque no nascer de 2013, foi aprovada a PEC das domésticas. Hoje, emenda constitucional nº 72, que estendeu de forma considerável aquele rol de direitos previsto na Constituição Federal a favor dessa categoria de empregados, a favor dos domésticos. A emenda constitucional nº 73, nada mais, perdão, nº 72, agora, de 2013, nada fez, senão aumentar o número de incisos constante do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. O importante, para encerrar essa dica de hoje, é que não tenha dúvidas de que não foi a categoria do doméstico igualada à categoria dos trabalhadores urbanos. apenas tiveram os domésticos, uma ampliação dos direitos inicialmente a eles concedidos pela Constituição Federal de 88. E aí, cuidado, nem todos aqueles direitos já são exigíveis de pronto. A maioria depende de regulamentação. E vale uma dica para finalizar esse tópico. Passas, fácil, aqui estão todos os direitos previstos pela nova emenda constitucional nº 72 e que dependem de regulamentação para que, de fato, devidos aos domésticos. P, de proteção contra despedida arbitrária. A, de assistência gratuita aos dependentes desse trabalhador doméstico. S, de seguro contra acidentes do trabalho. O outro S, de seguro desemprego. O A, de adicional noturno. E o último S, de salário família. O F, de passas fácil, diz respeito ao FGTS. Direito que agora, também obrigatório para a categoria dos domésticos, depende de regulamentação. É isso aí, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.